Salve, salve pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, eu quero pegar uma medusa. Hoje eu percebi que tá faltando uma medusa no meu inventário e eu quero pegar ela, porém eu não tenho dinheiro pra pegar uma medusa. Não tenho dinheiro pra pegar uma medusa agora, então o que eu resolvi fazer? Coloquei aqui 500 dólares no Insane, vou tentar fazer esses 500 dólares virar 1.600 dólares, que é exatamente o valor da medusa, como eu já tava vendo aqui. 1.662 dólares é o valor da medusa, o Elwarn, mas é uma medusa. Como vocês podem ver aqui, a Elwarn é a mais barata, 1.600, depois já vai pra 2.000, 2.300, 2.600 e 5.800. Então vamos na mais barata mesmo, vamos na de 1.600. E se você gostar aqui do Insane, guys, o link do site vai estar no comentário fixado e se você quiser depositar, eu tenho um presente pra você. Você clica aqui em recarregar e utiliza o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O, que você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Além desse 100% de bônus no seu primeiro depósito, você pode usar também o cupom Saulo30, que você ganha 30% de bônus em todos os seus depósitos. Então, tipo, no primeiro depósito você pode levar 130% de bônus. Mais ainda, 140, porque se você usar Insane.gg no seu nome, você ganha mais 10% de bônus. Então, cupom Saulo100% no primeiro, Saulo30, 30% em todos. Você pode, tipo, utilizar esse cupom um milhão de vezes, que sempre que você depositar vai ter os 30% de bônus. E mais 10% usando Insane.gg no seu nome. E aqui tem como você depositar por Skin, Pix, InShop, eu não sei exatamente o que é esse InShop, velho. Ah, eles têm aqui um Marketplace deles agora. Olha só que legal, o Insane tem um Marketplace, onde se você quiser simplesmente comprar Skin, você consegue também. Você consegue chegar aqui e comprar, por exemplo, uma Dragon Lore por 3 mil dólares. Me parece interessante. E vamos lá, vamos começar. Estamos aqui com 500 e a gente precisa fazer virar 1.600. Ou seja, a gente vai ter que usar o modo Try Hard, irmão. E, mano, o que a gente vai fazer aqui, mano? A gente vai tentar fazer 100 dólares e virar Medusa. Simplesmente isso. Mano, olha só, acabou de dar um Crash 40x. Meu amigo, 60x, o que é isso? Imagina se eu tivesse deixado, sei lá, 1 dólar aqui, eu já teria feito 90. Caralho, não para de subir, velho. Caralho, o Crashou em 115 vezes. Você teria coragem de deixar até 115 vezes o Skin ali? Mano, vamos tentar fazer 100 dólares e virar 500. Já logo assim, ó, pumba. 500 virou 500. 100 dólares virou zero, irmão. Vamos lá, mais uma vez. Mano, eu vou fazer o seguinte. Se eu deixar 300 dólares até 5 vezes, eu já pego a Medudo. 300 dólares até 5. É isso, é isso, caralho. É isso, é isso, é isso, é isso. Mano, falta 125 dólares apenas. Apenas 125 dólares. Vamos colocar aqui, ó, 130, para ser mais exato. 130, maravilha. Aí, ó, troquei aquela Skin por uma Gucci e uma Butterfly. Por quê? Porque eu vou tentar dobrar o valor da Gucci e depois eu só junto com a Butterfly. Mano, se eu quiser sair agora com uma Butterfly Fade, eu consigo, velho. Minimal era StatTrek. Mas eu acho que eu vou arriscar essa Guccizinha aqui, velho. Vamos lá, eu vou tentar fazer essa Gucci de 130 virar 190. Tá? Tá. Virou. 130, virou. Ó, agora a gente precisa de mais 60 dólares. Se der certo aqui, a gente já pega a Op Medusa. Deu errado. Que abalo. Olha só, mano. Se eu tentar transformar essa Butterfly Fade de 1.353 nessa AK de 1.682, eu já chego na Medusa, tá ligado? É 76% de chance de vitória. Eu vou tentar, velho. Eu vou tentar. Ai, meu cu. É nossa. É nossa. É nossa. 76% de chance de vitória. Não tinha como dar errado, não. Vamos lá, velho. Aqui, Op Medusa, Op Medusa, Swap. Fizemos 500, virar uma Op Medusa. Comprei aqui a Op Medusa. Agora temos que esperar ela chegar, ó. Esperando o vendedor. Vamos esperar chegar essa Op Medusa que eu vou mostrar pra vocês ela dentro do jogo super linda. É uma Op que eu queria muito. Lembrando, guys, o link do Insane tá no comentário fixado. Ah, usa o cupom SALLO, o primeiro depósito. E SALLO30 em todos os outros depósitos, hein? Chegou a Medusa. Tá aqui, ó. Aceitar. Ela veio aqui, ó, com um Cerque Dourado. Ela veio com um Cerque Dourado. Ela é bem desgastada. Já iremos aceitá-la. Aí, ó. Aceitei. Bem desgastada. Vamos ver essa skin lá dentro do jogo. Mas antes, vamos ver quanto que vale uma Op Medusa. Como vocês podem ver aqui, ó, na Steam, nem tem a venda essa Op, velho. De tão cara que ela é. Já deu aqui retirada. Aí, um novo item no inventário. E... Nossa, velho. Olha esse Cerque Dourado, irmão. O Float da Medusa veio 0.44. Ok, ok. Velho, que Alp sensacional. Será que esse Cerque Dourado vale alguma coisa? Velho, esse adesivo do Cerque Dourado é o mais barato listado na Steam. É 465 reais. Agora, pra completar a coleção, eu tenho que pegar uma Alp Gangner, velho. Me esperem que eu vou atrás. Vamos dar uma olhada nessa Alp dentro do jogo. Bora lá. 5, 4, 3, 2, 1... Tá lá, velho. Mano, olha que Alp sensacional. A minha nova Alp Medusa com adesivo dourado no Scope. Mano, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa Alp super linda. Bom, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve aí no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, nens! Transcrição e Legendas Pedro Negri